O Parlamento Nacional preocupa menos combustível e a posto abastecimento e a capital dele no município de Sira. O Parlamento Nacional preocupa menos combustível e a posto abastecimento e a capital dele no município de Sira. O Parlamento Nacional preocupa menos combustível e a posto abastecimento e a posto abastecimento e a posto abastecimento e a posto abastecimento. O Parlamento Nacional preocupa menos combustível e a posto abastecimento e a posto abastecimento e a posto abastecimento. O Parlamento Nacional preocupa menos combustível e a posto abastecimento e a posto abastecimento e a posto abastecimento. O Parlamento Nacional preocupa menos combustível e a posto abastecimento e a posto abastecimento e a posto abastecimento. O Parlamento Nacional preocupa menos combustível e a posto abastecimento e a posto abastecimento e a posto abastecimento. Então, eu digo, isso é bom, isso é uma necessidade terciária, uma boa vantagem. Eu digo que há um movimento, um movimento, um movimento, um movimento, um movimento, um movimento. e dar o abastecimento do combustível, que é quase que a barra, como é que é a gente que manda, e, por isso, que é para a gente, é uma oportunidade de ir, e também, não é, 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 não é. Com menos combustível de Timor-Leste, o Parlamento Nacional, o Suba o 8º Goberno Constitucional, não a companhia fornecedor, nessa parte da mina internacional Timor Pizza, Esperança Timor-Ruã, e, por isso, inclui a companhia fornecedor, e, até hoje, a solução, para o problema menos combustível de Timor-Leste, não é, 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 não é? A reportagem, Fidelino de Araújo, Diffiei.